No episódio de hoje a mãe Janine encontra com Zeca do Chapéu, veja o que vai acontecer neste episódio. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Zeca do Chapéu Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É, não, eu ia andar de jeito de felicidade. Que dia a gente vai ver ele, mãe? É, é, é. É que a gente vai ver ele, mãe. É que a gente vai ver ele, mãe. É um amor tristoso. Vai ser os pais de vocês. Ô, fulão bonito. Chegou essa cor. Meu pé tá dando pra chegar, mãe. Ah, meu pé tá dando pra chegar. Mãe. Ô, meu pé. Ó, gente. Olha aqui. Ah! 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 Ah, meu filho. Tem que respeitar ele. É, da partilha, o papá da família. Viu? Respeitar. E quais são suas intenções pra minha mãe? É. É. O melhor pra você, velho. Tá bem? Você vai ser um pai de família. Ele é um homem direito. Direito? Não. Não, não. Ele vai ajudar a gente nas tarefas de casa. Eu não quero ninguém mandar de mim, não, mãe. Não, minha filha. Mas tem que obedecer, minha filha. Não, minha filha. Ele vai ajudar nas tarefas de casa também. Ah! 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 Olha, olha. Tô prendado. Sua mãe na sua irmã prendado. Prendado? Opa! A cara dele? Meu filho, tem que ir na nossa... Olha se seu pai. A vontade é de jogar essa vassoura na cabeça dele, mãe. O seu pai fez o pior que abandonou nós. Calma de vassoura? Esse terreirinho tá precisando de passar a vassoura dele, morela. E assim se passaram os dias de seca de chapéu. E assim se passaram os dias de seca de chapéu. E assim se passaram os dias. Eita queimei o feijão isso vai dar merda. E assim se passaram os dias de seca de chapéu. Eita queimei o meu feijão. Eita queimei o 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 feijão. É bonitinha a raça. O senhor quer a raça? É a raça. A raça é boa. A raça dela é boa, né? É boa, poideira. Eu vou querer a raça. Eu vou querer a raça aí. Cinquenta real. Eu tenho aqui. Quase que eu tenho. Eu gostei dela. Mas o senhor quer a raça. A raça. A raça é a raça. É a raça. Cadê o cinquenta e a raça? Cinquenta. Some. Cinquenta. Agora me dê aí. Paicina, guarda lá, Paicina. Esse dinheiro. Vai. Ai, não tem uma raça aqui. Não, tá bom. O senhor pediu a raça. Aí o senhor vai fazer uma raça boa. Oi. É, po, eu estou bonito. Pazão. 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 Pazão.